Todos nós sabemos que cada idol ajuda os seus próprios integrantes de grupo e seus amigos de empresa. Mas alguns vão ainda mais além com esse cavaleirismo para garantir que todos estejam devidamente protegidos. Nesse vídeo eu juntei uma lista de momentos onde os idols masculinos ajudaram idols femininas. Mas antes de começar esse vídeo aqui, eu só queria pedir pra você se inscrever no canal. Isso é muito importante porque dessa maneira você vai receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar. Além disso, se você puder, deixe um like e um comentário embaixo que você vai me ajudar bastante com o canal e na divulgação desse vídeo. Se você quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram que é esse aqui que tá aparecendo na tela. Sempre muito gentil, o Temin garantiu que a Naum pudesse sair do barco sem nenhum tipo de acidente durante um episódio de Got Mary. Tiens canal de ¿afirando a一下, Sipta? . Altyom humano, qui enC outcomerá. Olá, É apenas乔 least. É muito bonito, né? Eu estou sempre um aspecto com o algo incredible. Eu estou sempre de partidão. No mama de 2011, o maquinê do Highlight, Dong Yun, foi gentil o suficiente para dar a sua jaqueta para Ha Young do Ae Pink cobrir as suas pernas. E aí O que é o que é o que é o que é? Jackson mostrou alguns de seus modos cavaleirescos em um episódio de Roommate. Enquanto ele estava com a Yonggi do Kara, decidiu oferecer a ela o seu casaco e depois a protegeu de um carro que passava. Descobre-modo luna do dia que se torna a o seu casaco e a Tencent-he, Tencent-he, Tencent-he. Eça. Olha, é oi? É, você está bem? Você está bem? Você está bem? Eu estou bem, você está bem? Eu estou bem, eu estou bem... Eu estou bem, eu estou bem. Eu estou bem, eu estou bem... Seu Jai e Jai foram participantes da quarta temporada do I Got Mary e um dos momentos mais fofos entre eles foi quando Sun Jai segurou o cabelo da Joy para que ela pudesse lavar o seu rosto. Em outro ato de cavaleirismo, o Sun Jai percebeu que a Taeyeon estava tendo alguns problemas com os confetes no palco e tentou ajudá-lo. Seu Jai Luciano, o Sun Jai foi feito com vocês. Obrigado. 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 E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal pra você receber todos os próximos que eu vou lançar, além de deixar um like e um comentário embaixo que você vai me ajudar bastante com o canal e na divulgação desse vídeo. Se você quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram que é esse aqui que tá aparecendo na tela, é só isso e até a próxima. Obrigado.